Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje nós vamos falar sobre um alimento que tem uma ação, eu costumo falar que ele tem uma ação 2 em 1. A gente pode tanto estar comendo como a gente pode estar usando na nossa pele, no nosso cabelo. Então ele tem essa ação 2 em 1 aí, que é o coco. O coco é um alimento maravilhoso, que a gente pode estar usando em diversas coisas e diversas formas. Então quando a gente está lá tomando a nossa água de coco, a água de coco é rica em vitaminas do complexo B. Ela também vai ser rica em potássio, que vai ter um efeito cardioprotetor, então ele vai ajudar lá o nosso coração. E a água de coco é também rica em cálcio, vai ajudar os nossos ossos, assim como ele é fonte também de fósforo. Ele também contém vitamina C, que é uma excelente vitamina antioxidante, que ajuda a varrer os excessos de radicais livres do nosso corpo, e que melhora o rejuvenescimento, assim como ele é rico em arginina. Arginina é um aminoácido que faz uma vasodilatação lá nas nossas artérias. Então ele é bem importante, esse aminoácido, para a nossa pressão. Então, quando eu consumo, quando eu estou tomando água de coco, eu também estou se beneficiando para regular a pressão. E a polpa, aquela polpa do coco, ele é excelente para melhorar o nosso HDL, aquele colesterol que a gente chama do colesterol bom. Então a polpa do coco vai ter essa ação. E ele vai ter também a farinha, então nós temos também a farinha do coco. A farinha do coco, ela pode ser substituída, no lugar, por exemplo, da farinha de trigo. Eu vou fazer um biscoito, eu vou fazer um bolo, eu posso estar usando a farinha do coco. Então olha quantas coisas aí que a gente tem, quantos benefícios desse alimento. Eu uso a farinha, eu uso a polpa, eu uso o coco como um todo, eu posso estar usando. E a gente tem também aí a gordura do coco, o óleo de coco. Então o óleo de coco, ele contém uma substância, um tipo de gordura que a gente chama de TCM. O TCM é um triglicerídeos de cadeia curta. Esses triglicerídeos aí, ele tem um efeito protetor. Então ele vai ter uma ação no nosso corpo, um proteger o nosso corpo. Então a gente chama ele de TCM. Os TCMs têm várias funções aí no nosso corpo. E aí nós temos também os triglicerídeos que a gente chama de cadeia longa. Já esses triglicerídeos, eles já não têm uma ação muito boa. Eles têm uma ação mais inflamatória aí do nosso corpo. Só que nós temos muito mais TCM do que o TCL, que é os ácidos graxos de cadeia longa, que não têm essa ação benéfica. Então, quando a gente consome, o efeito protetor é muito maior do que o efeito ruim, no caso dessa gordura, porque a gente acaba comendo muito mais o TCM do que o TCL. Então, ele não vai ser, digamos assim, ruim, não vai ter um efeito. A não ser que a gente coma assim, trouxe muito óleo de coco, acorda de manhã comendo e vai dormir comendo. Mas quando a gente usa assim no nosso dia a dia com moderação, tá tudo certo. Ele só vai ter um efeito benéfico aí no nosso corpo. E quando a gente pensa nesses TCMs, que têm um efeito protetor, um efeito bom no nosso corpo, eles têm uma função aí. Eles vão ajudar a aumentar o nosso metabolismo. Então, a gente passa a queimar mais gordura. E ele também é rico numa gordura que chama-se ômega 9. E o ômega 9, ele tem uma função nas doenças cardiovasculares, uma função no nosso corpo, em várias patologias aí, que é bem interessante. E o TCM, ele também, ele ajuda a diminuir o excesso de cortisol no nosso corpo. O cortisol é o hormônio do estresse, que quando ele está em excesso, é ruim. A gente, além de envelhecer, abrir porta de doença, a gente aumenta mais gordura. Então, o cortisol é um hormônio que ele tem que estar equilibrado. Ele não pode estar nem muito baixo e nem muito alto. E o TCM, ele tem essa ação em regular aí o cortisol. E ele também, o TCM, ele vai ajudar, ele é responsável em diminuir também a nossa gordura corporal. Então, ele tem uma ação aí no emagrecimento. E ele é bom também para as nossas bactérias intestinais, lá no nosso intestino. A gente precisa ter muito mais bactérias boas, ter um equilíbrio das nossas bactérias. Então, eu tenho que ter mais bactérias boas do que ruins. E o TCM ajuda aí a fazer essa regulação das bactérias boas. Então, quando a gente pensa aí no óleo de coco em si, ele tem várias funções interessantes. Nós vamos ter, por exemplo, um efeito contra fungos, leveduras, candida. Então, por exemplo, na menopausa, é muito comum nós mulheres termos candida. E o óleo de coco, ele vai ser interessante. Eu posso, inclusive, pegar esse óleo de coco e injetar na vagina para melhorar a candida. Porque ela tem uma ação, o óleo de coco, antifúngica. Então, ele ajuda a matar esse fungo aí. Eu tenho também uma função lá nas doenças cardiovasculares, nas doenças intestinais. Porque tem um efeito anti-inflamatório. Daí, nossa hidratação da pele. Então, eu posso estar colocando no cabelo para hidratar na nossa pele. Porque a gente vai contaminando a nossa pele. À medida que a gente vai usando cremes por aí, que tem muita química, muito metal, a nossa pele absorve. Então, é interessante que a gente use um óleo sem química. E o óleo de coco, ele pode ser um aliado aí. Ele também ajuda a regular a nossa insulina. Se eu estou com a insulina alta, eu vou aumentar mais gordura, mais fome, mais ansiosidade. Ele tem uma ação ali, anti-inflamatória. Ele ajuda na cicatrização e reparo dos nossos tecidos da pele. Ele tem uma ação na estética, como eu falei, no cabelo, na unha, na nossa pele como um todo. No nosso cabelo, enfim, no nosso corpo como um todo. Propriedades termogênicas. Então, ele vai ajudar a gente a queimar mais gordura. Ele vai ter uma ação na nossa digestão. Ele vai melhorar a absorção ali dos nossos nutrientes. E o óleo de coco, ele é rico num ácido que chama-se ácido láurico. Ele corresponde, esse ácido láurico, em torno de 50% desses TCM, desses ácidos graxos aí que nós encontramos. Aí, quando a gente come esse óleo de coco, a gente consome, esse ácido láurico, ele vai se transformar numa outra substância, que é a monolaurina. A monolaurina, ela vai ter uma atividade antibactericida, uma atividade antiviral. Ele vai ter uma atividade anti-imunológica. Então, ele vai ajudar a melhorar a nossa imunidade. E sabe aonde que a gente vai encontrar essa monolaurina também? No leite materno, que a gente sabe que é tudo de bom. Então, olha que legal. A gente tem um alimento que tem uma mesma substância que é encontrada no leite materno. Então, o óleo de coco vai ter a monolaurina e vai ter também lá no leite materno. Então, a gente tem lá uma ação também do óleo de coco. Lá na nossa... a gordura do coco, ela vai ajudar também na parte hormonal da nossa tireoide. Então, ela vai ajudar a regular, fazer com que a nossa tireoide trabalhe melhor por nós. Vai ter uma ação anti-envelhecimento. Então, ela vai melhorar também lá a nossa pregnolona, progesterona, o nosso déia, que faz parte lá da nossa cascata hormonal, que com a menopausa vai caindo. Então, o óleo de coco vai ter essa ação aí benéfica no nosso dia a dia pra gente estar usando. E a gente pode também pensar quando a gente pensa lá na pele, né? Então, na pele, quando eu uso o óleo de coco no lugar do creme, eu substituo pelo óleo de coco. Ele vai ajudar a evitar o anti-envelhecimento. Inclusive, quando eu vou tomar um banho de sol, por exemplo, eu posso passar o óleo de coco, daí passar o protetor, eu vou ter uma melhora da minha pele, uma proteção. Eu posso, por exemplo, quando eu tomar banho, ao invés de passar um creme, eu posso usar o óleo de coco pra hidratar o meu cabelo. Então, ele vai melhorar a elasticidade desse cabelo, da pele. Ele vai ter propriedades ali antioxidantes. Então, é interessante. E na menopausa, a nossa vagina vai ficando seca, assim como o cabelo, a pele, tudo vai secando. E aí, ela pode ser o óleo de coco maliado aí pra colocar na vagina. Porque nós mulheres, na menopausa, além de ficar seca, a gente vai ter dor na relação sexual. E aí, quando você lubrifica a vagina, faz essa lubrificação, essa hidratação, a gente vai ter uma melhora dessa hidratação da pele, da vagina. Então, vai ser bem interessante. Chegou em Guaratuba o cartão de descontos Vale Mais. Por apenas R$ 46,00 mensais, sua família terá acesso a saúde, serviços, comércio e gastronomia. Consultas médicas, odontológicas e exames com até 70% de desconto. Exames como endoscopia, colonoscopia, ressonância, ultrassom em geral e laboratório. Com o cartão de descontos Vale Mais, você consegue em nossos parceiros descontos de até 70% em Guaratuba, Itapuá e Garuva. Cartão de descontos Vale Mais. Sem consulta SPC Serasa, é fácil e prático, não tem carência. Ligue agora e faça já seu cartão de descontos Vale Mais. WhatsApp 4199535-0303. Cartão de descontos Vale Mais. Ligue agora e faça já seu cartão de descontos Vale Mais. Obrigado.